Manda mensagem, Infernaldo. Te chamo aqui pra páreo, mano. Olhado. E aí, jovem. O que está acontecendo com você? O que é isso aqui? Acelerador restaurante com energia suprema. Deixa eu ver isso aqui. Vou trocar pela seringa? Isso aqui que eu não estou usando, acho que é isso. Acelerador suprema. Isso aqui também não estou usando? Moção de energia? Enfim, deixa eu ver que é nice. Matamos três já. Você viu aí, miojo? Os caras é cantinho, tio? Vamos lá para a mochila, cara. O que é isso aqui? Fuzil. Mira. Senhor bem-vindo aí, Daniel. Obrigado pela inscrição aí, mano. Manda mensagem aí, Fernanda, para o PS4 aqui. Daqui a pouco eu chamo você para a páreo, mano. Dá para a gente jogar junto aqui. Eu acho que dá para entrar pela páreo, acho. Deixa eu ver o negócio. Eu quero ver como é que funciona o super dessa bonequinha aqui. Ah, ela jogou uma granada ali, que acontece alguma coisa. Vamos jogar. Se eu não... Caiu os mísseis. E aí? Hum... Ela é boa? Boa, 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 boa. Mas precisa ser de uma área aberta. Daqui a pouco eu vou super encher de novo. Tem umas 10 horas. Eu preciso de uma arma melhor primária, cara. Vamos dizer assim, primária, né? Passaram por aqui, já. Tem uma shotgun ali. E aí, que lindo? Ai, meu fã. Eu joguei, Buggers. Joguei Titanfall. Joguei a demo. A beta. Joguei o 2. Um era exclusivo do Xbox, né? Tô sem granada, sem nada Opa Opa Aquele cara tá vivo ainda, né? Vamos pra lá, Jaff. Vamos lá, Jaff. Aquele cheiro tá fora da safe ainda. E aí, Doug? É, mano, é meio zoadão mesmo. O YouTube e o bug é terrível. Eu acho que eu tô com pouca munição, cuzão. Tô com 35 balas. Aí, tô lascado, né? Tá ligado? Tchau. 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 A gente vai ficar vacilando muito aqui no meio da seita e a gente vai acabar se fodendo. Cadê o vácuo aí? Cadê o carepack? Ah, que cego. Ué, cego aí. Tô com 35 balas ainda, mano. Isso aí vai me prejudicar, mano. Esse cara tá quebrando o pau aí, mano. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Sextra. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.